Estamos em junho e já temos festa do samba. A Vilagem lança o enredo neste final de semana. Ainda com você, Bernardo. Olá, Anny. O Carnaval de 2018 já começou. Lá na Vilagem, no samba, tem o lançamento do enredo para o ano que vem. Aqui ao meu lado está o Bruno Lannes, que é o presidente da agremiação. Bruno, o que a Vilagem vai levar para a Avenida do Berto Brown no ano que vem? Então, a gente vai fazer uma surpresa. O enredo já foi lançado no Facebook para a comunidade, mas no sábado, dia 10, a partir das 22 horas, a gente vai estar fazendo uma belíssima festa com a apresentação oficial do enredo para toda a comunidade, toda a comunidade do samba. Vai ter apresentação musical com grupos se apresentando? Como é que vai ser? Sim, a gente vai ter pagode com o grupo Fato Consumado, que é um grupo de Friburgo. A gente vai ter participação de Emerson Dias, que é o intérprete da Grande Rio, a escola que falou sobre Ivete Sangalo, no Rio de Janeiro. E vamos fazer uma belíssima festa com Sinfônica da Vila e todos os segmentos da escola. Como é a entrada? Quanto custa? Como é que faz? Que horas começa? Começa a partir das 22 horas. No sábado, a entrada custa 10 reais para a mulher, 15 reais para o homem a noite toda. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado, família friburguense, família do samba, família do carnaval de Nova Friburgo. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pela entrevista. Então, quem quiser saber qual vai ser o enredo da Vilagem no ano que vem, sábado, não esqueça. Bernardo Fonseca para o ZUM TV Jornal.